E logo mais depois do NBR Notícias, você vai acompanhar a pré-estreia do primeiro capítulo do documentário Rick Bactza. A equipe de documentaristas da NBR acompanhou a preparação e a participação da etnia brasileira Rick Bactza na primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. O episódio de hoje, a camisa 7, mostra a preparação da índia Luciana e do time de futebol feminino. Também foram produzidos mais dois episódios, Os Flecheiros e o Canoeiro, nos dias 3 e 10 de maio.